Oi, espessado, oi, espessado, fugiu pra mim Pra discussão, eu quero viver Quero apenas seguir Quero apenas ser feliz ao mesmo tempo E conseguir o outro lado de nós O desprezado, o mar do ar Por alguém rio, o chefe, o chefe, o chefe O desprezado, o mar do ar Por alguém rio, o coração Destino O que faz assim Tem a pena de mim Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade O homem que tem a pena de mim Tem a pena de mim Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade O homem que tem a pena de mim Oi, espessado Oi, espessado, o destino pra quê? Quero apenas um dia poder Quero apenas um dia poder E conseguir o outro lado de nós Morro que salgueiro O desprezado, o mar do ar Por alguém que amarrou O desprezado, o mar do ar Por alguém que amarrou Era assim, galera, pagode do bolheiro, pagode do amigo, destino. Destino, o que fazes assim, tem a pena de mim. Desde a melhor que eu soube, era apenas um dia poder. Eu pergunto a liberdade, com o roque de Deus, me diga. Destino, o que fazes assim, tem a pena de mim. Eu pergunto a liberdade, com o roque de Deus, me diga.